Pense numa diva, gente! Adriana Lessa, aliás, cada vez mais linda, cada dia mais bela, animada para O Sétimo Guardião. O que a gente pode esperar dessa grande atriz que sempre emocionou já em outras tramas de Aguinaldo Silva, né? Nossa, todos podemos esperar coisas maravilhosas, interpretações fantásticas, histórias fenomenais, né, desse trabalho de O Sétimo Guardião. Estamos muito encantados. Depois de 20 anos, Aguinaldo volta com esse realismo fantástico. E se eu falei isso para ele, a gente estava com saudade disso, né, Adriana? Porque, vamos pensar, vem novelas realistas, realistas, mas a gente gosta também de viajar no encanto, né, no encantamento. Sonho, romance, bombom, poesia, esperança, que isso também se transforma em realidade, né? E você vai interpretando uma professora, né, também, que se acha que tem uma grande amiga, que é a Lilia Cabral, que é a vilã da trama. Como é que foi esse personagem para você? É um presente, né? Também. Parece um clichê, mas é um presentão, né? Também, também. Clotilde é casada há muitos anos com Tobias, eles são muito companheiros, ela é professora na cidade de Serro Azul, professora de língua portuguesa. Tobias fala completamente errado, mas ela nunca o corrige, não. Ele é daquele jeito, ela respeita a diferença dele. Felícia. E ele é grande companheiro dela e ela dele. Acho que, acredito que por isso também, o casamento dê tanto certo. Eles têm um filho de 20 anos, mas eles têm tanto, sabe, desejo e admiração e tesão um pelo outro, que tem uma filhinha de 7 anos. Ai, que delícia! E ele tem o Tobias Lounge e ela tem o Salão de Beleza e também o Brechão na cidade. Uma guerreira, uma mulher batalhadora. Como muitas do nosso país, como muitas do nosso país. Ainda cuida dos dois filhos, né? E cuida dela, e cuida dele, isso é bem bacana. E isso é lindo, assim. As mulheres nas novelas de Agnaldo Silva são muito fortes. Esse homem, né, que vem lá do nosso Nordeste, que tem a informação da mãe, a memória emotiva com a comida, a relação afetiva com tudo ao redor, ele traz pra gente. Até o gato tá também, né, que ele já teve três. E fico muito feliz, muito feliz mesmo, de, depois de 14 anos, de ter feito uma novela na TV Boa, voltar como uma novela com o Agnaldo Silva. E voltar, a gente pode falar que é a grande volta de Agnaldo Silva, porque você marcou até a linha da Globo. Não tem jeito, a gente tava esperando você pra voltar. Personagens fortes, mulheres que deram a volta por cima. Tá vindo aí mais uma. Agora, em tempos tão difíceis, a gente precisava de novelas, assim, né, que contam essas histórias, dessas grandes viradas, pra chegar em casa e dar aquela respirada, né? É, é. E, assim, acima de tudo, com tudo que acontece ao redor, a gente tem que estar atento, forte, a gente tem que estar presente, no momento presente. Temos que nos cuidar, temos que cuidar do outro, temos que nos respeitar, respeitar as diferenças. E isso faz com que a gente continue, sabe, de uma forma mais equilibrada. E isso é bom. Agora, Adriana, a novela vai falar de um segredo que vai ser revelado ao longo da trama, né? São sete guardiões. Você é uma mulher... A gente fala guardiães. Guardiães, né? Você, por favor, é boa pra guardar segredos ou não? Ah, você quer saber qual é um deles? Quero, conta aqui. Peraí, gente. Eu vou até falar como se fosse a escola de samba. É, segredo, não conta a ninguém. Conta, por favor. Posso dizer que tem um gato. Um gato que, por algum motivo, se transformou num felino. O que a gente vai agradecer, que é o do Moscovitz. Por qual outro motivo ele voltará como o do Moscovitz? Não perca o sétimo guardião. Ah, eu queria que você aproveitasse e convidasse todo mundo da BHFM pra assistir a novela, né? BHFM. Fiquem sintonizados aí na rádio. E fiquem ligadinhos também na TV. E não percam nenhum capítulo de o sétimo guardião dessa dupla fantástica, vencedora do Emmy, Agnaldo Silva e o Rogério Gomes. Deixa eu te falar uma coisa. O Chão de Estrelas pra vocês, sucesso, viu, meu amor? Por sempre. Deus te abençoe nessa novela, tá? Arrasa lá. Até já. Até já. Beijo. Simpática, né, gente? Linda, né? Poderosa. Desculpa.